E eu andando aqui no meio aqui do mato, passando aqui encontrei essa varandinha aqui com fogão a lenha. Olha aqui como que ele é feito. Foi feito todo de barro. Olha aqui tem a chapa de três furos. Usar para tampar. Aqui tem a chaminé dele, olha, ele fica assim, foi feito tijolinho, tijolinho de barro que usou ele, mas porém foi feito todo artesanalmente, né? Todo feito de barro. Por que dá essa cor aqui, ó? Ele faz para ficar esse branco aqui, ó. Que alguns conhecem, talvez alguns não conhecem aqui, ó. Isso aqui, ó, é a pelota de barro branco. É o barro branco. Isso aqui é diluído na água. Coloca, tira pedaço dele, coloca na água. Aí ele vai passar nele aqui, vai revigorar aqui tudo, né? Vai ficar todo branquinho novamente. Coloca um espaço nele aqui, só que aqui tá abandonado. Tá vendo, ó, como que tá, ó. Olha aqui, ó. Na fornalinha, tem aqui, ó, o aterrinho dele. Aí, se você gostou, não esqueça. Deixa o gostei. Ativa o sininho. Aí, talvez, pode até você fazer um gol aí. Se você gostou desse aqui, aí, pode estar copiando aí esse modelinho aqui, ó. Se você gostou, aí, hum. E também vou estar deixando o link aí também embaixo, como você fazer um fogão a lenha aí. Explicando, vou estar explicando aí passo a passo. Vou estar deixando o vídeo como você fazer a massa, né? Para o fogão. Como você sentar lá tudo direitinho. Sentar a chapa, sentar os tijolos, fazer aterro. Tem um vídeo completo aí, para você aprender a fazer um fogão a lenha. Aprender a fazer seu fogão a lenha, né? Talvez você queira fazer aquela comidinha gostosa no fogão a lenha. Você não tem um fogão a lenha, mas você tem um espaço aí. E queira fazer, clique no link aí embaixo. Tem uma setinha à sua direita aí. Você vai estar encontrando aí o link para você, do vídeo, para você fazer o seu fogão a lenha. Aí, se gostou, deixa o gostei. Até o próximo vídeo.